Ser campeão é algo que todo jogador quer na sua carreira. Marcar seu nome na história de um clube, com uma camisa que tenha uma torcida gigante e entrar para a história do futebol por tudo que você fez em campo. É claro que o futebol é coletivo e para conseguir ser campeão, um jogador precisa escolher muito bem por qual time vai jogar. Ser campeão é estar no lugar certo, na hora certa. O Everton estava no Flamengo, time de massa. E como todo bom jogador, ele sonhava em conquistar títulos na sua carreira, além, claro, de uma valorização financeira. E ele tomou uma decisão que pode até ter sido a decisão certa, mas o que ele fez teve um peso e magoou a torcida do Flamengo demais. E depois daquilo, nada mais deu certo para o jogador. Mas o que foi que ele disse que magoou tanto assim a torcida do Flamengo? E o que aconteceu com ele depois? Por onde ele está hoje? Fica tranquilo que eu vou te contar tudo no vídeo de hoje, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora, chega de conversinha e vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG. E na 1xBet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado. Então corre lá e já se cadastra. Agora, chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. O São Paulo depositou a multa. Não tem mais o que fazer. Tentamos segurar o jogador, fazer um reajuste salarial, mas não tem jeito, ele quer ir para outro clube. Foi essa declaração do Eduardo Bandeira de Melo, presidente do Flamengo na época, que informou aos torcedores do rubro negro carioca que o Everton, destaque do Flamengo na temporada, estava deixando o Rio de Janeiro para defender o São Paulo em abril de 2018. Olhando agora, parece inacreditável que um jogador que está em alta no Flamengo, sendo um dos principais jogadores do time, decida deixar o Mengão para ir jogar em outro clube do Brasil. Mas como você bem sabe, meu querido, a realidade nem sempre foi assim para os lados do Flamengo. O Flamengo estava naqueles anos passando por uma reformulação muito grande e os grandes reforços que chegavam não deram a resposta que a torcida esperava, adiando muito o sonho que o Flamengo tinha de conquistar os troféus mais importantes do Brasil e da América do Sul. O Everton também tinha o mesmo sonho de conquistar todos esses troféus importantes e por isso ele acabou deixando o Flamengo. O fato do Flamengo ter feito um esforço para segurar o jogador e ele escolhido sair deixava a torcida muito chateada. Mas pior do que isso era o jogador chegar ao São Paulo falando que escolheu o clube por acreditar que o São Paulo ia brigar por títulos. Aquilo enfureceu demais a torcida do Flamengo. O Everton não quis desrespeitar o Flamengo. Ele sempre foi o tipo de jogador tranquilo. Aquela declaração não tinha o intuito de diminuir o torcedor rubro-negro ou o time. Ele sempre foi um tipo de jogador que todo mundo quis ter no time. Everton Cardoso da Silva, mais conhecido apenas como Everton, nasceu em Nortelândia, no Mato Grosso, em dezembro de 1988. O Everton começou sua carreira no futebol aos 13 anos, no Paraná, e 5 anos depois ele já estava brilhando na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O futebol que ele mostrou no torneio de base já fez com que o treinador da época levasse ele diretamente para o time de cima. Na época, adivinhem só, o treinador dele era o goleirão do São Paulo, pois é o Zete. Ele fez boas campanhas com o Paraná e pelo futebol que ele estava jogando, chegou ao Flamengo em 2008. O Everton, apesar das lesões que o atrapalharam muito, sempre foi útil ao Flamengo, inclusive sendo campeão brasileiro em 2009, pois é, ele estava naquele time. O Everton então trocou o Flamengo pelo futebol mexicano, onde defendeu o Tigres, passou também pelo Botafogo em 2011, onde jogou muito bem. Depois de uma passagem pelo futebol asiático e pelo Atlético Paranaense, ele voltou a jogar no Flamengo, onde conseguiu conquistar o seu espaço. E de 2014 a 2018, se mostrou um jogador muito versátil e importante para o rubro negro, que não tinha mais espaço no time justamente pelas lesões. Mas ele começou a temporada de 2018 com uma ótima sequência sem lesões e olha, ele estava voando. É seguro dizer que naquele momento, Everton era sim o melhor jogador do Flamengo, mesmo com o Mengão tendo ido ao mercado e trazido nome de peso, como o Dourado, que havia sido artilheiro no anterior com o Fluminense, o Ribe, que não jogou bem no Flamengo, mas tinha chegado com muita expectativa, ou até mesmo o Vitinho, que chegou por um caminhão de dinheiro, entre outros nomes que o Flamengo trouxe naquela janela. E o Flamenguista já não aguentava mais a fase que não era boa no rubro negro, acabou então muito chateado com a decisão do Everton, que estava bem ao dizer que ele iria para outro time para brigar por títulos. E no São Paulo, logo de cara, ele não decepcionou, continuou com a boa fase jogando muita bola, e junto com o Diego Aguirre e seus companheiros, ele mesmo que brigou pelo título. São Paulo foi campeão do primeiro turno de forma inesperada e surpreendente. Tudo parecia dar certo mesmo, São Paulo foi campeão do primeiro turno, adivinhem, com o Nenê, Diego Souza, Reinaldo e Everton, fazendo um quadrado mágico impressionante pelo São Paulo naquele começo de Brasileirão. Mas no restante da temporada, tudo desabou, o Everton começou a sofrer novamente com os lesões, e o time, sem o jogador, caiu muito de produção. A bem da verdade, o Everton era o motorzinho daquele time, que de líder do campeonato, acabou o Brasileirão em quinto colocado. Acabou, inclusive, atrás do Flamengo, que foi vice-líder do Brasileirão de 2018, com oito pontos a menos do que o Palmeiras, que foi campeão com o Filipão. E aqui é impossível não pensar em como essa história poderia ter terminado se o Everton tivesse seguido no Flamengo. Já imaginou, jogando como ele estava jogando, com a confiança em alta, talvez ali toda a história do futebol brasileiro fosse outra. Pense nisso, se o Everton tivesse feito as boas partidas que ele fez pelo São Paulo, pelo Flamengo, tivesse conquistado mais alguns pontos naquele campeonato brasileiro pelo rubro negro, o Flamengo poderia ter sido campeão com o Dorival Júnior ou até mesmo com o Rueda. Talvez, se ele decidisse ficar no Flamengo, o Dorival tivesse sido campeão, Abel Braga não assumiria o Flamengo no início de 2019, e o Jorge Jesus talvez nunca tivesse treinado o Flamengo, Bruno Henrique nunca teria sido contratado ou outros nomes. Afinal, um time campeão, pra que trazer tantas peças quanto vieram em 2019? O fato é que a decisão do Everton pode parecer que foi banal, mas que ela mudou bastante o futebol brasileiro? Ah, isso é verdade. Fica um gigantesco si na nossa cabeça. No final, tudo acabou bem. O Flamengo foi campeão de tudo. O São Paulo agora está com o Dorival Júnior, que novamente traz esperança do time ser campeão outra vez nacional. E o Everton? Bom, o Everton, as coisas não foram tão bem assim. Infelizmente, o Everton, bom, ele que queria ser campeão de grandes títulos, caiu numa maré de má sorte que não é brincadeira. Com as lesões e más atuações, o jogador acabou perdendo espaço no São Paulo no ano seguinte, e foi negociado então com o Grêmio. O Renato Gaúcho tinha esperança de recuperar o jogador e o seu bom futebol, mas isso nem de longe aconteceu. E se você perguntar para a torcida do Grêmio, com certeza vão te falar que não sentem nenhuma saudade do jogador que em 34 jogos pelo Imortal fez só dois gols e teve péssimas atuações. Eu falo péssimas atuações e de um modo decepcionante, porque o Everton, em 2018, podia escolher entre jogar no Flamengo ou no São Paulo e estava naquele momento defendendo o Grêmio. Mas o nível dele caiu tanto que ele se viu emprestado ao Cuiabá, que com todo o respeito ao Cuiabá, a única ambição era não cair para a segunda divisão e não é de conquistar títulos como ele pouco tempo antes queria. Para um jogador que deixou um gigante por outro, é verdade, porque queria ser campeão pouco tempo depois e ir para um time que a única ambição era permanecer na primeira divisão, é realmente algo que não faz sentido. Para piorar, o Everton ainda não foi bem no Cuiabá, deixou o time Mato Grossense e foi defender a Ponte Preta. E quando eu digo para piorar, não é que a Ponte é um lugar ruim, mas é o momento. A Ponte Preta tem uma história muito bacana no futebol brasileiro, principalmente no futebol paulista, mas o momento da Macaca era completamente diferente. Era bem pior até que o do Cuiabá, em léguas de distante. A Macaca estava rebaixada para a segunda divisão do Campeonato Paulista e brigava para não cair para a terceira divisão do Campeonato Nacional. O Everton era a grande contratação da Macaca na temporada e chegou na Ponte Preta não para conquistar nada, sim, para manter o time na segunda divisão e impedir o descenso para a terceira. Mas mais uma vez o jogador viu as lesões castigarem sua carreira, dessa vez mais sério do que uma lesão muscular. Sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo numa partida contra o Brusque e teve que ser submetido a um procedimento cirúrgico. Ficou seis meses fora dos gramados e quando retornou em fevereiro de 2023, entrou bem, deu passe para gol no jogo contra o Juventus da Moca. É, ele estava jogando a segunda divisão do Campeonato Paulista e então o jogador terminou o jogo e sentiu dores que o obrigaram a passar por uma nova cirurgia no mesmo tornozelo. E ele não tem prazo para retorno, lembrando que ele ainda tem contrato com a Ponte até o fim da temporada. Dizer que o Everton não vivia um momento brilhante quando ele deixou o Flamengo, é maluquice, negacionismo! Ele estava jogando muito e no São Paulo e em alguns outros clubes, ele teve também os seus momentos de muita qualidade, como por exemplo no Botafogo. Mas as lesões castigaram muito o jogador, que deixou um time gigante para ser campeão por outro e igualmente vencedor, mas que acabou sendo castigado por lesões no restante da sua carreira. É um grande si, mas se ele tivesse permanecido no Flamengo, talvez ele também fosse castigado pelas lesões no rubro negro. Mas é importante, claro, dizer que o Everton em nenhum momento desrespeitou o Flamengo. Ele inclusive disse ao explicar a sua decisão o seguinte, Os dois times são gigantes. O que motivou foi que o meu ciclo no Flamengo estava acabando e a proposta do São Paulo foi boa. É um time que também vai buscar títulos, assim como o Flamengo. Eu estou tranquilo, foi uma escolha muito pensada. Eu não achei, gente, que em nenhum momento ele desmereceu o Flamengo, mas é fato uma coisa. O Everton tem hoje 34 anos e esse ano completa 35. Não venceu nenhum título de expressão nacional depois que deixou o Flamengo. Apenas três campeonatos estaduais, sendo dois gaúchos e um mato-grossense. O Flamengo venceu duas libertadores, dois campeonatos brasileiros e uma Copa do Brasil depois da saída do jogador. O São Paulo segue brigando por títulos, mas não conquistou nenhum de expressão nacional com ou sem Everton. E o mais irônico de tudo isso é que Everton tem apenas um título de expressão nacional, um campeonato brasileiro, em 2009, com o Flamengo. Mas e você, torcedor? O que pensa de tudo isso? Ele errou, acertou, devia mesmo ter procurado outro destino? Acontece, é o ciclo de um jogador? O que você pensa? Deixa aqui nos comentários. E cara, você se lembra do Beirio, que também jogou no Flamengo? Pois é, esse cara era um que não queria sair do Flamengo de jeito nenhum, mas acabou saindo e deu muito azar também, tá? Se liga, a gente fez um vídeo aqui sobre até uma doença que ele enfrentou, bem complicado. Clica aqui pra você conferir essa história, beleza? Eu te encontro lá.